Olha só, pela segunda vez esse ano o setor de serviços sustentou a geração de empregos com carteira assinada em Rio Preto. Que bom, né? A gente torce para essa recuperação que ela seja ainda mais acelerada. Maio, para você entender, fechou com saldo de mais de mil vagas positivas. Entrevista daqui, faz um teste dali. É assim que está a movimentação nos últimos meses na empresa voltada para produtos de agronegócio, onde Matheus é um dos sócios. No nosso setor, principalmente do agronegócio, ele vem de uma crescente muito alta e isso fez com que, pelo menos aqui na empresa, nós aumentássemos em pelo menos 30% o efetivo. E mais uma vez o setor de serviços foi o responsável pelo saldo positivo de empregos em Rio Preto, segundo dados do Caged. Nesta empresa, por exemplo, a expectativa até o final do ano é de que todo esse espaço seja preenchido com mais de 90 novos colaboradores. Frederico é um deles. Contratado há três meses, a vaga, segundo ele, surgiu no momento ideal para buscar o reequilíbrio das finanças. Foi uma ótima hora. Eu estava passando por alguns problemas particulares, inclusive financeiros. E a oportunidade aqui veio bem a calhar. Comecei a trabalhar já faz três meses. Tenho duas filhas menores. Tenho que encarar, tenho que vencer. O levantamento divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra que durante o mês de maio foram mais de 7 mil contratações. Já os desligamentos somaram quase 6 mil. O saldo positivo de 1.087 empregos corresponde a um crescimento de 4,93% e indica o processo de retomada pós pandemia. Esse crescimento, apesar de pequeno, já está mostrando uma determinada estabilidade, uma situação positiva em comparação do que nós estamos vivendo, mas ainda aquém das reais necessidades de emprego do Brasil. Para garantir uma oportunidade, é preciso se atentar aos detalhes. Por isso, essa profissional de contratação aconselha. Fazer um currículo bem feito, bem escrito, com o português correto, aparecer na empresa pontualmente, no horário marcado, falar corretamente, se vestir com um pouquinho de formalidade, saber algo a respeito da empresa que você está indo fazer a entrevista, isso é de extrema importância. Com mais contratações do que desligamentos, os setores como serviços, comércio e indústria seguem com boa expectativa. Notícia positiva, principalmente para quem ainda procura uma vaga no mercado. Nós estamos num processo seletivo, inclusive, onde nós estamos preenchendo cinco vagas de operadores de telemarketing, mais uma de TI, e nós já estamos no planejamento para mais cinco vagas de operadores de telemarketing para o próximo mês. É isso aí, vamos subir o nível do emprego com certeza.